Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como transformar o seu smartphone Galaxy S2 com um sistema operacional Android e um roteador wireless. Quando você transforma o seu smartphone em um roteador wireless, você permite que outros dispositivos acessem a internet através do telefone. Por exemplo, você pode pegar o seu notebook que tenha o recurso de rede Wi-Fi e acessar a internet através do seu smartphone Galaxy S2. Bem, transformar o seu aparelho em um roteador wireless é um processo bem simples, então vamos ver como é que faz. Primeiro passo, eu aperto aqui no menu, depois na opção configurações. Dentro das configurações, eu seleciono a opção conexões sem fio e rede. Depois eu vou selecionar a opção roteador Wi-Fi e moldem. Depois, a opção roteador Wi-Fi. Essa tela será exibida. Pressione o botão OK. Depois é só marcar essa checkbox. Ele vai exibir uma mensagem dizendo que o roteador Wi-Fi consome muita bateria. E aí, pressione o botão OK. Observe que um ícone no canto superior esquerdo vai aparecer. Isso significa que o roteador Wi-Fi já está ativado. E pressionando em voltar. Você pode continuar usando o seu telefone normalmente. E para desligar o roteador Wi-Fi é simples. É só desmarcar a checkbox da opção roteador Wi-Fi. Pronto. Está desligado. E agora está ligado novamente. Bem, para facilitar que outros dispositivos encontrem o seu aparelho, você pode estar mudando o nome dele na rede. Ou seja, o nome que ele vai ser visualizado por outros aparelhos. Para isso, basta você pressionar a opção configurar roteador Wi-Fi. Isso vai permitir que você altere a identificação na rede. E também defina o modo de segurança. Aberto. Para permitir que qualquer dispositivo, qualquer pessoa, acesse a internet via o seu smartphone. Ou WPA2-PSK para inserir uma senha. Para que os outros dispositivos informem a mesma para conseguir acessar a internet. Então é isso aí pessoal. Um abraço. Se gostaram, clique no botão joinha. Obrigado. 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 Obrigado.